E aí clã, shoutout de novo, hoje a gente tá voltando com o Sekiro, Shadows Die Twice Muito bem, no último vídeo a gente derrotou o macacão, né? E hoje a gente, opa, a gente vai continuar aqui nesta área A gente voltou pro começo, porque se eu não me engano não tem como sair Dali do comecinho, né? Dali da área do chefe Então a gente vai vindo pra cá, o computador avaliado tá engasgando pra cá nela Só verifiquei aqui se estamos rodando Agora a gente vai ter que descer Tem umas árvores, e isso aqui é venenoso, vocês chamam aqui Os macaquinhos aqui, parece que não deu muito certo a vida pra eles Aqui tem mais um vendedor E a gente já vai parar aqui E a vida complica um pouco Esse cara aqui, ele tem muitas coisas Mas nada muito interessante Vamos indo por aqui Estamos no lugar certo Só vai correndo aqui, igual o mundo mesmo Aqui é uma área complicada Isso, e a gente já chega aqui Até cobrinha É o jeito que eu faço, não sei se é mais correto Tanto chamar a atenção dela Se ela relar na gente A gente morre Direto, morre direto É triste De volta, eu evito um pouco Os inimigos nessa caverna Não tem muitos itens, mas pra mim Eu não acho que vale a pena Pronto, conseguimos, conseguimos, conseguimos Com algum custo Até que foi na segunda tentativa Não demorou muitas vezes A gente pega o item aqui Coração desidratado Dissolve o arma Tem mais um itemzinho Confeste divino Aqui a gente chega em outra área Interessante Essa área pode, como não pode Ter sido visitada Vamos fazer o seguinte Vou dar uma olhada aqui Daqui pra frente a gente vai pra outro save Porque eu fiz uma bobagem Feito, agora com o save certo A gente vai A gente vai atrás aí Da próxima área Aqui tem alguns inimigos Se eu não me engano Tinha uma elite ali Acho que matou e passou por aqui Só que agora tem mais coisas Tem mais coisas pra cá Tem um inimigo Muito legal Nossa É, muito divertido mesmo Só que o contrário da diversão Aqui tem mais um Um bid, né E é isso A gente já chega aqui na área Interessante Vamos aqui A cachaça do macaco E tá ali Vocês lembram que a gente derrotou No último episódio Um macacão? Enfrentar ele aqui Ele não é muito forte Perto das versões que a gente inventou Só que agora tem um porém Agora tem um segundo macaco E é meio tenso Eles são meio alinhados Mas quando um Tá numa Situação Meio Vulnerável O outro Bem pra cima Então A gente tenta matar Primeiro o marrom Agora O ataque do marrom Parece que É tão diferente Foca no branco Até ele Fica Numa situação Desfavorável E aí Vai pra cima No marrom Achei que a gente Já teria concluído Mas ainda não Pulou Beleza Sempre depois do grito É o ideal Agora Isso aqui A gente já conhece Identificou Não posso falar Isso Como é que é Falou que é fácil Toma Aí A gente está sem Uma situação Bem complicada Isso é novo Agora Agora Conseguimos Conseguimos derrotar os dois macacos Aqui Ainda tem como Finalizar Finalizar A direita Conseguimos Dois beats Derrotar dois inimigos E a gente Arrebenta Com a imortalidade Do macaco Vamos descansar Muito importante É importante também Que na segunda tentativa A gente conseguiu Que a gente Vai pra uma nova área Assim que esses inimigos Deixar a gente Pra lá Isso Que mal é com muitos itens Muitas coisas Mas o principal É não morrer pro galo Não sério O principal É vir por aqui E ignorar tudo Vai ter tipo uma névoa O que que a gente fez A gente já matou A gente estragou Esse save Muito bem Agora do save Correto Vocês estão vendo Que tá uma névoa Uma névoa pesada É uma área toda É uma área toda nevoada Com os inimigos Que saem No meio do nada E é bastante tenso Então eu recomendo Ignorar tudo Tudo mesmo Só sai correndo Vaza daqui mesmo Desceu aqui Vai embora A gente foi com o lado errado Não tem problema Subiu aqui Subiu aqui Olha Melhora tudo Esses caras Não importa Sinceramente Não tem nada De importância Feito Subimos onde a gente tinha que subir E agora a gente vai Entrar nesta casa Tá tocando uma flautinha E executa esse inimigo aqui Não tem nenhuma dificuldade De derrotar Uma vez derrotado A vida fica fácil Você acaba com todos os fantasmas Na área Legal né Tem um monte de item aqui Vale a pena Explorar Mas Não é aqui que a gente vai A gente vai contornar o castelo aqui Essa área É fechada Antes de Destruir a néboa E a gente vai descer aqui Os inimigos chatos Só ignora Só ignora Tudo Ignora todos eles Vai descer Vem aqui Vem aqui Dar um rest E acabou A gente abre mais uma área Essa aqui é uma área que eu acho bem legal de farmar Os inimigos ficam voltando São zumbis É bem bom de farmar mesmo Só que Tem a parte boa e tem a parte ruim A parte ruim É que tem uns bicho que sai do chão Que pega você e aí Caixão Então a gente só vai vir correndo aqui Pegar um Um Gord Seed O que que é tomando? Não adianta nada Não adianta nada Tem que Ter essa baixa mesmo Espera ele escorrer E vaza daqui Nossa Nossa Tomou um Gord Dois Gord E continua Até aqui De importante Nessa área Eu acredito que só o Gord Seed Você pode aumentar Um tanto Esse HP Aqui já tem um chefe opcional Que é essa dona aqui Não precisa nem falar com ela Você já fica negrosseria Tem que defender até Até enjoar A gente não tá indo muito bem Confesso A gente faz um combo legal Agora deu certo Um suquinho Muito baína Tá pouquinho só, hein Feito Finalizado A menininha De algum motivo Ela não gosta de ser derrotada Não consigo entender E vamos lá A gente vai seguir Tudo aquele caminho Que a gente fez Até aquela moça E vamos continuar Ignorando todo mundo A gente tá interessado Somente no chefe Põe aí Põe aí, cara Falou Rapidamente Muito bem De volta ao monge A gente foi derrotado Algumas vezes nele Porque aparentemente Eu não consigo Me defender E falar ao mesmo tempo O monjão é o seguinte É só defender É só defender Sem parar E se você gosta de itens Use esse Usamos um item Já que não deu certo Ó, nem precisou usar Nem precisou usar Terceira vez que a gente tem É até tranquilo Mas é isso É só defender 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 E aí A vida vai ficando Difícil pra ele E faz pra nós Também acho que tá bom Por hoje A gente derrotou Dois macacos Iguais A gente Pelo menos Um macaco Igual A gente enfrentou No último episódio Derrotamos também A moça A fantasma Que não toma dano E O O monge No próximo episódio A gente vai ter que tomar Uma dura decisão Que vai impactar No final do jogo Eu vou optar pelo final Melhor Que a gente consegue enfrentar Muito mais chefes Bom Fica assim pessoal Deixa eu descansar aqui Que a gente abre essa porta E abrindo essa porta A gente Ah já tá aberto A gente vai encerrando o vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscrevam no canal Dá uma olhada Em nossos vídeos A gente joga Jogos de Metroidvania Recomendações E também presentes Como esse Que a gente recebeu Do Destino Inexorável Ele tem um canal Bem legalzinho Vou deixar na descrição Dê uma olhada Vale a pena Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta Da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade O que eu fiz aqui Tá tudo certo Tchau